Pra deputado estadual, Elias Emanuel 45-045, Elias Emanuel, meu deputado estadual 45-045, vamos digitar 45-045, vamos confirmar 45-045, pra renovar Elias Emanuel, deputado estadual, nesse eu posso confiar 45-045, vamos digitar 45-045, vamos confirmar 45-045, pra renovar Elias Emanuel, deputado estadual, nesse eu posso confiar Pelo idoso e a criança, melhorando a segurança, a saúde e a educação Elias Emanuel 45-045, vamos confirmar Elias Emanuel